Samba Samba De janeiro Samba Samba De janeiro Samba De janeiro Sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Em baixo, em baixo, em baixo Sempre assim Em cima, em cima, em cima, sempre Em baixo, em baixo, em baixo Sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Em baixo, em baixo, em baixo Samba Samba, que se amei! Samba, que se amei! Samba, que se amei! Samba, que se amei! Samba, que se amei!